Pô, teve uma história na final do Flamengo Mundial Que tu ganhou um carro lá, não é? Foi, foi, é E aí, pô, eu sei que teve um problema pra tu trazer esse carro pro Brasil É, a gente... É o seguinte, naquela época não podia ter importação, né? Não podia? Não, não podia Isso aí foi depois da era Collor, né? O Collor é que chamou nossos carros de carroça E abriu tudo Muita gente tem que ser grata Porque hoje os produtos importados estão aí É lógico que no futuro podia abrir A tendência era essa, mas abriu naquele período Entendi Então... Mas e aí? E aí que... A Toyota já estava com essa coisa de... Os papos já estavam rolando que ia ter abertura no Brasil Então eles queriam, eles deram dois carros Um pro melhor jogador e um pro artilheiro E aí... Um tinha que vir Nós combinamos o seguinte Quando o Flamengo foi falar sobre isso Nós combinamos todos os jogadores Olha, quem ganhar os carros O dinheiro será rachado pra todo o plantel Tá? Éramos 17, eu acho Não sei Então vai ser rachado pra todo mundo Tudo legal Então um tinha um preço maior Que era o meu Que era um carro esporte E o outro menor Era... O meu custava 8 mil dólares O Nunes 7 mil dólares Olha como é que era barato Entendeu? E aí a gente combinou Olha, ganhar... Só que a Toyota Na hora em vez de dar o dinheiro Ela falou A gente não dá o dinheiro A gente dá o dinheiro de um O outro a gente... Alguém tem que levar pro Brasil Aí nós... Não, não Ou leva os dois Ou não... Ou não leva nenhum Entendeu? Aí ficou aquela coisa Então tá bom Vamos tentar levar pro Brasil Ninguém pegou dinheiro lá Se a gente ficar Por exemplo, se eu ficar com o carro O Nunes ficar A gente dá o valor Pra cada um Então foi isso que nós combinamos Mas tá bom, vamos ficar Quando chegou aqui no Brasil Eu... O Márcio Braga Falou com o presidente Do Banco Central Que era o Carlos Langoni Que era um grande rubro-nego E o Dornelis Que era um tricolor Era o ministro da Fazenda E nós fomos lá Mas já era o Márcio Braga Desde essa época O Márcio Braga Era presidente do Flamengo É, não, mas ele ficou Muito tempo, né? Não, mas ele foi Ele não Era o presidente Ele saiu e voltou Ele saiu Mas nesse período Era o Duxi de Abrantes Sou presidente Mas o Márcio Braga Fazia parte E aí ele Tinha aquele negócio lá Da... Da... Da conhecimento Que ele tinha E aí falou com o Langoni E fomos lá no Dornelis E o Dornelis Criou uma situação Uma lei Eles criaram uma lei Criaram uma lei Criaram uma lei Não foi para o meu caso específico Eles criaram uma lei Durante um ano Né? Que teve que passar lá no Congresso De que todo brasileiro Que ganhasse Um prêmio Sendo público e notório Teria o direito De trazer para o Brasil Isento De imposto E o nosso foi Todo o Brasil Viu Eu e Nunes Recebemos E aí Aí teve o... Depois tiveram casos De outros Seleção Brasileira E tal Gente que... Aí O que que aconteceu? O Dornelis falou assim Se dentro de um ano Vocês não conseguirem Que essa lei Ultrapasse Tem que fazer o seguinte Vocês tem que ir ao Paraguai Levar o carro E criar outra licença De um ano Ele deu uma isenção De um ano Mas se a gente Não conseguisse aprovar Essa lei Se não conseguisse Eu não estou lembrado Se o Márcio Braga Já tinha ido para a política Né? Já tinha sido deputado lá Eu não estou lembrado É... Aí o que aconteceu Foi isso Foi criada essa lei Nesse ano E aí A gente pôde trazer Levamos Levou aí um ano Quando eu trouxe o carro É... Eu já estava indo Embora para a Itália Eu não curti o carro Entendi Quatro meses Meu irmão Edu Que se deu bem Ah, então ficou com o carro Não vendeu Não, não Eu tenho carro até hoje Até hoje Está lá em casa Na garagem Não vendei esse carro É, claro É um presente de campeão do mundo Está lá É um troféu De vez em quando Há pouco tempo Teve uma exposição Lá na gávea De carros antigos E o pessoal sempre pede Para levar Uma vez foi aqui No Barra Shopping O pessoal leva E eu... Todo mundo curte lá Bacana De vez em quando Eu trago ele para cá Mas é... Para dirigir É complicado Porque não é Direção hidráulica Ah, é Porra, pesado Para cacete Música Transcrição e Legendas Pedro Negri